De porta a porta na quebrada, eu passei de cilindrada Gata furando a lupa, sabe que nóis tá patrota Cervo do sufoco, mas o foco foi o topo Pra buscar o impossível e hoje nóis segue o peão Rua de peita da lalá, mó chave tô sem cap Todos lados de cá, trilhando a zona leste Mais tarde é 0-11, liga pata, chama amiga Que eu guardo o torpedão e saco do meu nivo cinza Que nó tá de passagem, sente o peso que é fase Quem pisa o amanhã será pisado e separa Tô diferenciado, tô chute avançado Famente mais pra frente dos que de ser mais é fraco Eu vou de torpedão, calando os falastrão Mas tá levando um ano, ó pai, segue o fio A onda e já vai passar, invejou se sai pra lá Eu vou de torpedão, calando os falastrão Mas tá levando um ano, ó pai, segue o fio A onda e já vai passar, invejou se sai pra lá De ponta a ponta na quebrada, eu passei de cilindrada Gata furando a lupa, sabe que nóis tá patrão Cê mudou-se um pouco, mas o foco foi o topo Pra buscar o impossível e hoje nóis segue o peão Rua de peita da lalá, mó chave, tô sem cap Todos lados de cá, trilhando a zona leste Mais tarde é 0-11, liga pata, chama amiga Que eu guardo o torpedão e saco do meu nivo cinza Que nóis tá de passagem, sente o peso que é fase Quem pisa o amanhã será pisado e separa Tô diferenciado, tô chute avançado Com a mente mais pra frente dos que de ser mais é fraco O rio voou de torpedão, calando os falastrão Mas tá levando um ano, ó pai, segue o fio A onda e já vai passar, invejou se sai pra lá O rio voou de torpedão, calando os falastrão Mas tá levando um ano, ó pai, segue o fio A onda e já vai passar, invejou se sai pra lá A onda e já vai passar, invejou se sai pra lá A onda e já vai passar, invejou se sai pra lá O moleque dos hits A onda e já vai passar, invejou se sai pra lá A onda e já vai passar, invejou se sai pra lá A onda e já vai passar, invejou se sai pra lá